O programa Momento Jurídico está na Porto Alegre Clínicas e vamos conversar com o diretor-presidente, doutor Alexandre Diamante. Já vou começar lhe cumprimentando pelo Dia do Médico. Lhe cumprimentando, cumprimentamos todos os médicos do nosso estado. Cumprimentos então. Muito obrigado. O dia 18 de outubro passado foi o Dia dos Médicos, onde a nossa classe que está sofrendo muitas injustiças do governo e junto com as injustiças que a classe sofre, sofre o telespectador, porque as verbas de todos os governos não são aplicadas na saúde. Então hoje os postos de atendimento, o serviço de saúde como um todo não está legal. A vinda desses 13 mil médicos de fora não melhorou com certeza absoluta a saúde do Brasil, porque nós precisamos ter equipes multidisciplinares. Não adianta ter um motorista sem ter uma ambulância. Não adianta ter ambulância e um motorista sem a gasolina, sem o médico, sem o enfermeiro, sem o fisioterapeuta, ou seja, farmacêutico, toda a equipe multidisciplinar. Mas no dia 18 de outubro, esta classe médica que fica 24 horas por dia em todas as especialidades trabalhando em hospitais e só dá valor àquela pessoa que sabe que está perdendo a saúde e procura um médico e normalmente esse médico faz um acolhimento e ou tenta salvar ou salva a vida de todos nós. Teve tempos que dava para comemorar este dia? É, já no passado tinha mais motivos para comemorar. Hoje, novas universidades tendam a surgir. Ninguém é contra novas universidades, porque agora parece que em Uruguaiana vai ter uma nova universidade. Mas o problema é, tem professores qualificados, existem professores qualificados, existe hospital escola. Daqui a pouco tu faz uma faculdade no Rio Grande do Sul e por causa dessas provas de Enem, 80% da população é de pessoas de outro lugar do Brasil que talvez se formem e também não fiquem. Tem que ter condições, não é? Tem que ter condições. Então, acho que a classe médica já tinha muitos motivos de orgulho e hoje sofremos, mas com o nosso compromisso de 24 horas servir a população, em todos os segmentos. Então, não é que ninguém queira ir para o interior, para ir para o interior precisa ter condição, porque para passar dificuldades e não ter condições de atendimento, se fica em Porto Alegre ou na região metropolitana. Vamos falar de coisas boas então. Vamos falar sobre o Dia Dental. Como é que está o andamento? Nós, na verdade, Rejane, começamos o lançamento de um novo produto chamado Dia Dental. Nós já tínhamos em torno de 25 mil pessoas contratadas de planos odontológicos. E é muito difícil, eu quero que o telespectador entenda a dificuldade com a empresa gaúcha, que está aqui para trabalhar, honrar todos os compromissos de uma agência nacional de saúde e cada vez mais chegam empresas de fora. Nesse mês de outubro, mais tarde a novembro, está chegando uma das grandes empresas brasileiras de saúde, pela terceira vez. Então, tem condições de vender planos a qualquer preço, a qualquer condição. E daqui a um ano ou um ano e meio, quando as empresas gaúchas tiverem dificuldades, vão multiplicar por cinco ou por seis, perdem no primeiro ano e ganham no futuro. Chama-se de dumping isso, uma palavra difícil, ao menos para quem não é da área. Mas nós aqui, então, temos três produtos e nós entendemos que queremos ser líder na odontologia e lançamos o Dia Dental. Além dos nossos planos, esse plano é de rede credenciada, onde por um pequeno valor, a pessoa compra esse plano e mensalmente paga um valor e tem acesso a mais de 100 clínicas odontológicas em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre. Nós lançamos onde... É um grande diferencial esse aí, não é? Tivemos orgulho, Rogério e tu tiveram na nossa, além do pantalhão, tiveram na nossa... Lançamento. No dia 9 de maio. E estamos dentro das expectativas de um produto, onde precisa-se ter um grande volume de vendas através de corretores e os telespectadores são as dificuldades. Para vender, como é que se vende? Aí precisa ter corretor, pagar comissão, precisa sacrificar uma série de coisas. Então, nós que não sacrificamos o atendimento, o que fazemos? Vendemos o que é bom para nós dentro de um volume. Não temos 50 mil pessoas, vendemos o que é possível. Por outro lado, dentro da medicina do trabalho, nós queremos também nos incumbir de ser a melhor empresa nesta área. Estamos trabalhando para isso na área de medicina do trabalho, onde as empresas, quem tem uma empresa é obrigado a ter exigências legais. E nós ajudamos a empresa com programa de controle médico, programa de prevenção de riscos. Ou seja, somos uma empresa de ponta também nesse serviço. Por outro lado, engatando uma quinta, trabalhamos com 24 horas, que é o plano de atendimento de urgências e emergências. Então, estamos abertos na Farrapos, 629, de segunda a segunda, das 7h às 7h, sem pausa. Diuturnamente. Diuturnamente, com segurança, estacionamento na porta. Estamos em condições de atender. E o nosso carro-chefe, que é o plano de saúde. Então, se você quer dar um presente, já passou o dia da criança, mas está chegando o final do ano, Natal, Ano Novo. Se você quer dar um presente para quem você ama... De aniversário também pode ser. De aniversário, dê um plano de saúde. Eu estava subindo agora, nós trabalhamos aqui num segundo andar, encontrei um amigo de muito tempo, o Pedro. Ele está trabalhando hoje como o Chaplin das Rosas, na cidade de Baixa. Ele nem sabe que eu estou fazendo esse comercial. E ele queria informações sobre um plano de saúde. Então, a gente deu, nós também trabalhamos com pessoas individuais. Para encerrar, Rejane, nós tentamos atingir todo um portfólio. Planos individuais, planos familiares, planos empresariais, medicina do trabalho, odontologia e pronto atendimento 24 horas. Como eu sempre digo, não é? Porto Alegre Clínicas, soluções completas em saúde. Essa voz aqui é poderosa, essa voz. Então, é o seguinte, o telespectador tem que entender. Hoje, lidar na área de saúde não é fácil. Não é fácil. E nós somos uma das poucas empresas realmente gaúchas. Estamos há 30 anos, tenho cara, tenho barba. Barba, aqui na Farrapos, as pessoas me encontram em tudo que é lugar, faz pergunta, alguma reclamação, nós atendemos. Qualidade, credibilidade e confiança. Eu meto a cara mesmo aqui. Nós gostamos muito de fazermos parceria. É que nem vocês, o momento jurídico, até recomendo. Nos dá muita visibilidade. Rogério, a Rejane e o Pantaleão são batalhadores. É fácil, anunciando um veículo na Rede Globo, vai lá, faz um comercial na Rede Globo, todo mundo vai ver. Agora, com 1% do custo, aqui, no momento jurídico, eu diria, é um programa local feito para as pessoas daqui do Sul. E todo mundo gosta de assistir, porque encontra alguém conhecido. Estamos há mais de 8 anos no ar, então, acho que as pessoas já têm uma credibilidade, temos um público-alvo, não é? E é isso, é uma batalha que todos nós temos, tu também, há quantos anos, microfone, enfim, Rogério, com a pastinha, vendendo. Então, todos nós, mal comparando, é a área do plano de saúde. Só que a diferença é que aqui é para nós exaltarmos as coisas boas. Nós dizermos que somos bons profissionais, que somos batalhadores. Na área de saúde, tu tem um apendicite, uma pedra na vesícula, tu está doente e não está feliz. Mas nós somos incumbidos, é a nossa meta, a nossa obsessão em atender as pessoas. Eu sou aqui a pessoa que fala, que mete a cara na TV, mas nós temos mais de 250 pessoas trabalhando e atendendo. Nas unidades de Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, Porto Alegre. Então, nós somos uma equipe de trabalho, trabalhadores na saúde. Cumprimentos, então, não é, para toda a equipe. E estamos nos encaminhando, já estamos final de outubro, né? Final do ano já está aí, não é, doutor Alexandre? Final do ano. Mas acho que foi um ano, como sempre, com muita batalha, com muito esforço e nós vamos chegar lá. Nós vamos, em dezembro fazemos 31 anos e estaremos daqui a 10 anos dentro do nosso projeto Divisão do Futuro, firme e atuando aqui na Farrapos. Muito obrigado. Inacreditável, né? O final do ano já está aí e eu, na próxima, vou lhe perguntar quais as expectativas para 2015, então, tá? Os novos governantes ou os mesmos, mas, enfim, saberemos o resultado. Muito obrigado. Muito obrigada e um forte abraço. Obrigado. Obrigado.